Música Oi galera, tudo bem com vocês? Oi galera, tudo bem com vocês? Oi! Hoje eu tô aqui com a Larissa de Ladybug Eu fiz no rosto, a máscara e fiz também a parte da pintura corporal Não é roupinha, pessoal, não é fantasia, é pintura Então se você quer saber, você quer ver como foi esse processo É só você continuar assistindo o vídeo Vamos lá? Então eu vou começar utilizando a tinta vermelha, tá? Da Rostinho Pintado E o pincel 341, número 16, da Keramik Então começa aplicando bem na base toda do pincel E primeiro de tudo eu vou estar circulando a região dos olhos aqui Se você tiver dificuldade pra estar fazendo com esse pincel direto Você pode fazer com o pincel redondinho, tá? Mais fininho Pra você estar circulando essa parte aqui Agora eu vou estar vindo aqui no centro E vou estar passando uma linha de um lado pro outro De um lado pro outro assim Cruzando o nariz Vou fazer o mesmo aqui em cima, na testa E agora eu vou dar a volta aqui até encontrar o outro lado E agora é só preencher aqui Agora eu vou estar vindo com o pancake marrom Porque eu quero estar fazendo uma sombra aqui, tá? Fecha os olhinhos, Larissa Então eu vou vir por dentro aqui Vou estar fazendo uma linhazinha aqui Com toda a volta aqui em cima Pra estar dando uma profundidade na máscara, né? Pra parecer uma máscara realmente Então meu pincel está levemente molhado, tá? Tá bem pouquinho, eu umideci ele Mas tirei o excesso Pra ficar mais fácil de trabalhar Vou estar fazendo em toda a volta aqui Agora eu vou estar vindo com um pincelzinho assim Língua de gato, de maquiagem mesmo, tá? Um pincelzinho de sombra Ele é um pouco mais fofinho Eu vou estar vindo esfumando essa parte que eu fiz aqui Dei uma leve imedecida no pincel, tá? Pra ele dar uma suavizada aqui E tô espalhando com o mesmo pincel Agora com a tintinha branca Eu vou estar fazendo alguns pontos de iluminação, tá? Então eu aplico assim, bem pouquinho Da tinta E vou estar clareando em alguns pontos Mais aqui Nas pontinhas e tal Agora vou estar fazendo o contorninho Com a tinta preta E o pincelzinho da Keramik Mini Black, tá? 313 Número 2 Ou se você preferir pode estar fazendo também com pincel filete E agora a gente vai pras bolinhas da nossa Joaninha aqui Então são 5 bolinhas Duas em cima, duas embaixo e uma no meio Na verdade as de cima elas são meia bolinhas, tá? Então aqui a gente vai fazer a primeira no meio Agora a meia bolinha aqui em cima E a parte do rosto já tá prontinha Agora a gente vai fazer a parte de baixo do corpinho A gente vai começar aqui Pra que tá ganhando tempo Eu vou estar utilizando uma... Um pincelzinho kabuki assim, tá? Então é só aplicar E tá espalhando que vai mais rápido É porque ela fala rara mesmo Ela fala rara Ai, pega os braços Tá gelada Só parece um negócio de osso Não, não precisa Tá pintando meu sovaco Agora com o batedor E a tinta preta Eu vou estar fazendo as bolinhas, tá? Bola, bola Tá frio? E agora aqui pra finalizar, tá? Com o pincel língua de gato novamente A gente vai fazer a parte preta aqui E finalizamos a maquiagem da Ladybug Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece Deixa o seu curtir aqui embaixo pra gente Né, Larissa? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um beijo grande pra todo mundo Tchau, tchau!